E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo eu vou estar mostrando como você está ajustando o brilho da imagem dos seus vídeos Apenas utilizando o Google Photos Sem você precisar baixar nenhum outro aplicativo Porque o Google Photos já vem, provavelmente, instalado dentro do seu celular Se no caso for o Android Então se liga no vídeo até o final Mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like para estar fortalecendo a família JTEC Phone Bom, vou estar vindo até o aplicativo Google Photos aqui dentro do meu dispositivo Logo em seguida, após ter selecionado aqui o aplicativo Seleciona o vídeo, que eu vou estar querendo melhorar aqui o seu brilho Em seguida, vem até a opção de editar que tem aqui embaixo Após ter selecionado a opção de editar Vai aparecer algumas funções e você vai procurar pela função de ajustar Onde terá a opção de brilho Seleciona essa função E logo após isso, você pode estar diminuindo ou então aumentando o brilho aqui Do seu vídeo, da sua imagem Apenas arrastando para o lado direito ou para o lado esquerdo Logo após você ter terminado aqui a sua edição Aperta em concluído e aperta em salvar cópia Após apertar em salvar cópia, já vai estar fazendo aqui o download Ou então convertendo o seu vídeo dentro do próprio aplicativo Então, como vocês visualizaram, é uma função muito simples de você estar utilizando Sem dificuldade alguma E no mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família JTecFone